Salve, nação! Saudações, o Brunegras! Eu tenho que estar feliz, cara, de ter visto o que o Flamengo fez em campo hoje. O Flamengo amassou o Corinthians. O placar é mentiroso, galera. 1x0 foi pouco. Teve duas bolas na trave, teve um gol mal anulado, o gol do Gabigol foi legal e o VAR anulou o gol. Vamos falar sobre isso aqui. O Flamengo teve mais volume de jogo, mais posse de bola, mais finalizações. Hugo Souza, melhor jogador em campo, ele salvou o Corinthians de uma goleada. Cara, maldita hora que o Flamengo emprestou o Hugo Souza para o Corinthians. Olha o que esse cara fez hoje, cara. Atrapalhando o Flamengo, né? Pois é. Era para ter sido 4x0, galera. É isso aí, ou 4x1 ou 5x1, porque o Corinthians teve ali bola na trave também, né? Teve chances também. Mas é isso, vamos aqui para o vídeo. Eu te quero dar os créditos para o programa Linha de Passe. Link na descrição como créditos, canal ESPN Brasil. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Fazia tempo que eu não vi o Flamengo. Mordeu o adversário igual fez hoje, hein? Vamos lá para o vídeo. Simbora. Muito bem, Fãs Esportes. Voltando já com as imagens, os melhores momentos de Flamengo 1, Corinthians 0. Bom lembrar, foi uma noite de Copa do Brasil muito legal. Dois jogos bem legais da gente assistir movimentados. O Atlético venceu o Vasco virada 2x1. Daqui a pouco a gente fala sobre esse jogo. A gente abre com o jogo agora das 9h45, repetindo. Vitória do Flamengo 1x0. E ficou pouco, hein? Calçado. Embora o Corinthians também teve chances, mas a gente vai ver pelas defesas aí do Neneca. Como ficou barato esse 1x0 para o Corinthians. Calçado, tudo bem? Olá, William. Olá, companheiro. Os fãs de esportes. Não, ficou barato. Pelo placar, a gente está falando de um mata-mata. E esse jogo, ele compõe todo o cenário do jogo da volta. Apesar do Ramon Dias. O Ramon Dias, você olha para o Corinthians no primeiro tempo, parece uma formação que tem o seguinte nome. Vou me livrar dessa porcaria hoje, que era a Copa do Brasil. Porque é impossível alguém escalar o Igor Coronado para marcar. E ele deixou o meio de campo frágil, obrigando um jogador que não tem essa condição de marcar o lado direito do Flamengo. Ele tem que marcar o lado que tem o Wesley, tem o Gerson vindo do lado para dentro. E um Flamengo vibrando. Um Flamengo... Há um bom tempo que você não viu o Flamengo com essa empolgação. Mudou o treinador. É, mudou. Empolgadíssimo. E aí... Jogando bem. A perspectiva do Corinthians é... Bom, e ela é clara. Olhando para o banco. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. E o Ramon Dias, nesse ponto, está super certo. A prioridade é o Campeonato Brasileiro. E ele deixa o José Martínez no banco, ele deixa o Bidon no banco, ele deixa o Yuri Alberto no banco. Está tudo certo. Exatamente com esses companheiros como titular. Então não é também para sentar e falar, não, porque ontem teve um trabalho específico que foi visto hoje no campo. Mobilização, circulação de bola rápida, que esse time sabe fazer, que a gente cobrava em outros jogos. Aceleração, pressionar. O Filipe Lins falou muito isso na coletiva. Isso tudo foi feito diante de um Corinthians, que o Alçade já bem falou, que você olha para a escalação do Ramon e convida também, né? Coloca a gente para marcar para o dentro, para povoar, mas a gente que não é de combate. A lateral fica aberta, toda hora dois contra um. O Flamengo foi chegando, empilhando chances, poderia sim sair com muito mais que um a zero. Aliás, teve gol do Gabigol, mas estava em posição de impedimento. Quer dizer, a linha traçada é de que estava. Eu, honestamente, não me convenceu. Qualquer resultado, pelo que foi mostrado, qualquer resultado... No meio, na mesma linha. O cotovelo, o ombro, não sei o quê. Enquanto o CBF não tirar uma graninha daquele cofre que está quase transbordando. E comprar a tecnologia para isso, para acabar com todo esse problema, o jogo fica mais rápido, porque a informação vem quase que imediatamente. E o juiz? E o juiz? Deu cinco minutos de acréscimo, cara. Esse cara prejudicou demais o Flamengo, velho. É, certeza que deixa o pessoal mais tranquilo, todos ficam mais tranquilos, porque isso que a gente tem visto com a imagem, às vezes numa angulação que não é ideal, e distorcida, porque ela é aproximada, não te garante nada ali. O que realmente aconteceu naquele lance, você não sabe. Hoje é um desses exemplos, você não sabe. Para cá, para lá. Então, assim, é só a questão de abrir o caixa. Boa vontade, o dinheiro tem. Boa vontade, dinheiro tem. Sim. Falta é boa vontade, porque o dinheiro sai para muita coisa. Está aí as federações que... Daqui a pouco a gente vai mostrar esse lance, a gente vai discutir mais esse lance, a gente vai mostrar a entrevista do Felipe Luiz, o torcedor do Flamengo está louco para ver as primeiras palavras do Felipe Luiz num pós-jogo, a estreia dele. Também vamos ouvir o Ramon também, justificando algumas opções que a gente já está criticando aqui, como o Corinthians estava exposto. Tudo isso na sequência desse linha de passe. Certo, seu Jean-Ode? Sobrou o Flamengo hoje, hein? Tudo bem? Boa noite, boa noite, companheiros. Sobrou, acho que sobrou. Se o confronto nesse momento está aberto, muito se deve aos 500 mil reais investidos... Um dinheiro bem aplicado, hein? Pelo Corinthians, para que o Hugo pudesse jogar, porque ele foi essencial. Eu até acho que poderia ter ido melhor no lance do gol. Não dá para dizer que ele não falhou no lance do gol, mas se você for olhar o saldo, foi um grande saldo, porque ele fez grandes defesas o jogo todo, né? O Flamengo teve bolas na trave também, a exemplo do Corinthians que até teve as suas chances, sobretudo no segundo tempo. Mas foi um Flamengo muito superior. Acho que chamou a atenção a postura do Flamengo e, vejam bem, eu não estou falando a postura só do ponto de vista da vontade, porque senão já começa aquela especulação de, veja bem, com o Felipe Luiz os caras estão correndo que nem louco. Já está rolando, porém. É, não, tudo bem. Eu acho que, de fato, a intensidade que a gente viu hoje do time do Flamengo quase que o tempo todo, e olha, o Felipe demorou a mexer, demorou a substituir, e foi uma intensidade realmente impressionante o tempo todo. O Corinthians não conseguia jogar futebol no primeiro tempo. Não é que ele não conseguia jogar bem. O Corinthians não conseguiu jogar futebol no primeiro tempo porque o Flamengo mandou no jogo. Vai, 40 minutos, tá? É, o primeiro chute foi aos 40. Isso. Os últimos cinco, acho até que o Corinthians conseguiu jogar. Mas, assim, o Flamengo se impôs absolutamente pela maneira como marcou, pela maneira como não deu espaço, pela maneira como roubou bolas. Mas também pela maneira como foi vertical. E acho que essa é a diferença também do Flamengo que a gente viu, e o Pedro até falava, né? Dos jogos contra o Penharol, em que o Flamengo ficou muito com a posse de bola no campo de ataque, até marcou alto também contra o Penharol, mas ficava ali. Um toque para um lado, toque para o outro. Troque para um lado, toque para o outro. Olha, dá uma olhada, assim, no que o Flamengo faz no momento que ele rouba as bolas nesse jogo contra o Corinthians, sobretudo no primeiro tempo, é aquele passe vertical, é indo para cima, é tentando resolver a parada e muito pelos lados, aí não dá para deixar de mencionar o que o Calçade falou, assim. O espaço que o Corinthians concedeu ao Flamengo, sobretudo pelos lados do campo, era um negócio tão escancarado, tão claro, tão óbvio, que realmente me chamou a atenção o Ramon Dias não resolver esse problema ainda no primeiro tempo. Pois é, demorou muito. Ele não precisava nem das substituições, mas, cara, fala assim, ó, vou marcar com uma segunda linha de quatro e aí define. Romero, você vai para um lado, o Coronado, se é que fosse, vai para o outro. O Héctor foi um coadjuvante o jogo inteiro, não tocava na bola, quer dizer, era um jogador que não estava fazendo absolutamente nada ali. Então, acho que o Corinthians também facilitou ao escalar esses dois meias. Porque na hora que o Ramon Dias diz, vou escalar dois meias, ou ele está pensando, cara, eu vou controlar o jogo, eu vou ter a bola e esses dois caras vão me dar o controle do jogo, o que era muito improvável contra o Flamengo no Maracanã. Então, ou você controlava o jogo, ou você ia ser muito frágil na marcação, foi o que aconteceu, especialmente na primeira etapa. Assim, é... Gente, quem desistiria hoje? Então, eu fico me questionando, porque eu não via nenhuma insatisfação dos jogadores do Flamengo com o Tite, o que aconteceu hoje. Porque não é possível que só uma injeção de ânimo, uma mudança de ambiente, tenham tornado a equipe tão melhor do que foi em diversos dos últimos jogos, jogos grandes e libertadores... Oi? Os últimos meses. Os últimos meses. Então, eu ia perguntar, há quanto tempo o Flamengo não joga assim? Não, não, eu estou tentando, eu não me lembro. De uma partida... Eu estou tentando buscar. Como essa. Se fosse... Com o Renato Gaúcho, jogou assim em alguns jogos, né? Aqueles jogos lá de goleadas. Mas faz muito tempo, né, cara? O Flamengo teve uma partida de muita intensidade por precisar fazer o placar naquela ida contra o Bolívar. Porque precisava... No Maracanã, né? O 2x0. É, não necessariamente brilhante, mas precisava do gol a mais, então não desacelerou. Mas você não acha... Para mim, a intensidade não é algo tão raro assim no Flamengo. O problema... O problema, não. No caso disso... Mas não é assertividade dentro disso? Não, eu acho que... Claro que ela entra na discussão e ela é importante. É, não, porque eu acho que assim, a intensidade, ela existiu. Acho que acima da média, sim. Mas não dá para dizer que não havia essa intensidade em nenhum momento com o Tite. Para mim, o que chamou muito a atenção foi como o time, a partir do momento que roubava a bola... E basta a gente ver os melhores momentos. Os melhores momentos, eles simbolizam isso muito bem. Porque não era aquele roubar a bola e ficar fazendo o que o Flamengo fazia com o Penharol. Ah, não, tudo bem. O jogo direto. É o jogo direto, é o jogo vertical. Então, assim, tinha uma ideia ali. Me parece que ali foi orientação. Aí já tem ideia. Que o Flamengo jogasse dessa maneira de, cara, rouba a bola. Mas não é roubar a bola para ter a posse de bola. Ele falou que iria esse tipo de jogo, inclusive, na entrevista. Exato. Mas aí, vamos voltar para aquele seu papo que eu concordo. Tinha uma orientação do ser vertical, está muito claro. Vamos ver como é que era o desenho do jogo do Penharol. Flamengo em cima. Não necessariamente ele roubava muitas bolas. E quando ele roubava, era aquela circulação assim... Era horizontal. Mas aí, para não dizer também que era só uma orientação do Felipe Luiz, que a gente sempre fala assim, não, a gente vai superdimensionar muito o trabalho de um cara que deu um treino tático ontem e que o time que entrou em campo hoje me treinou ontem junto. Aí você fala assim, não é possível que seja só injeção de ânimo. Eu já acho que é possível. Só injeção de ânimo? Porque, assim, esses caras, eles não aprenderam de domingo para hoje. Domingo foi o último jogo do Tite, né? Eles não aprenderam de domingo para hoje como é que se pressiona. Eles não aprenderam de domingo para hoje como é que se rouba a bola e acelera. Eles não aprenderam de domingo para hoje como é que o Bruno Henrique domina, trava passada e o Alexandre passa. Não aprenderam. Então, eu só posso acreditar... Ou eles sabiam antes que não faziam. O que se fez hoje, se sabia antes. Não se aprendeu o segundo e terça e fez hoje. Cara, eu discordo totalmente do Pedro Ivo, cara. Então, eu quero acreditar que é só uma questão de injeção de ânimo. Também não vou entrar no papo que o Jean fala de que queriam derrubar Tite, não queriam correr... Só que é uma questão anímica natural. Não tem dia que a gente senta aqui. Não tem dia que a gente senta aqui. Eu quero ir um pouco além disso. Final de campeonato e levanta e o Tom... Eu quero ir um pouco além disso. Eu acho que vai além, mas é também isso. O quarteto de primeira pressão mais avançado é exatamente um quarteto antigo do Flamengo. Bruno, Arrascaeta, Gerson e Gabigol. Atrás o Eric, um volante. Não muda muito. Esse quarteto que jogou junto uma vez esse ano. Agora eu quero colocar uma questão para vocês. Não estou falando que pode se reproduzir isso. Se fosse hoje... O que o Corinthians levou para campo foi para recuperar o Flamengo. Primeiro tempo. Primeiro tempo foi. Foi para recuperar. Porque assim, o Ramon Dias, ele tem... Vamos supor que ele escala o Hernandes, centroavante. O Garra atrás dele. O Romero de um lado, o Pedro Henrique do outro. São quatro jogadores. Sobram dois volantes no meio de campo. Ele poderia colocar o Ruião e o Charles que ele voltou. Só que ele volta com o Pedro Henrique e volta com o Romero. Ele fecha uma linha de quatro e tem o Garro que pode voltar no meio de campo. Então o time tem ligação e tem gente para marcar do lado. Ele resolveu marcar o centro do campo só com três. O Garro ficava um pouquinho mais à frente. O Romero e o Hernandes mais adiantado. Então ele facilitou a chegada do Flamengo. Porque não era uma linha de quatro. Eram três. Sendo que um deles não tem a menor condição de marcar ninguém. Que é o Igor Coronado. Então eu te pergunto. E se fosse o Penharol hoje outra vez? Mas seria esse mesmo Flamengo que vocês estão relatando? Porque o Penharol não deu o campo com o Corinthians também. Tem um adversário que falou Flamengo. Vem com tudo que eu quero mandar a Copa do Brasil para o espaço hoje. Esse foi o Corinthians no primeiro tempo. Se fosse o Penharol, você identificaria essa vontade. O Penharol marcava cinco vezes mais o Corinthians de hoje. Nossa, mas o Penharol é o time organizado. Isso aqui é o que se viu dentro do campo. Eu não sei se o Flamengo construiria com tanta facilidade. Mas que ele esmagaria o campo de ataque. E o Penharol ia ficar dando o bico para a frente o tempo inteiro. É que assim, também... Tenho minhas dúvidas. Porque acho que assim, a gente fala da intensidade... A gente vai ver se nos próximos jogos. Primeiro, a intensidade para roubar a bola, você só consegue ter no momento em que o seu adversário está com a bola. É uma questão lógica. Não era o melhor que o Penharol queria. E aí, vamos lembrar. Vamos lembrar. A média de posse de bola do Flamengo contra o Penharol foi 75% de posse de bola. Basicamente, não dava para ser maior. Quer dizer, o Flamengo teve a bola o tempo todo contra o Penharol. E não dava para ser mais intenso para roubar a bola do Penharol. Por isso que eu estou dizendo que, para mim, a questão nem é tanto essa. A questão é o que o Flamengo fez a partir do momento em que ele teve a bola. Contra o Corinthians, hoje, 57% de posse de bola. Então assim, ele não teve tanta bola assim. Mas na hora que ele teve, ele agiu da maneira como agiu. E aí, eu estou plenamente de acordo com o Calçade. É claro que contra o Corinthians, fica mais fácil você agir dessa forma. Porque a escalação do Ramon Dias no primeiro tempo foi bizarra. E não estou falando como profeta do acontecido. Eu olhei a escalação e falei, cara, tudo bem você imaginar que você vai escalar Coronado e Garro juntos. Em algum momento. Em qual proteção? Não contra o Flamengo no Maracanã, num jogo de mata-mata. Então ele saiu agradecendo os deuses. Uma mostragem que a gente usou bastante. Um dado que a gente usou bastante nos dois jogos com o Penharol. Era como caras fundamentais no meio de campo do Flamengo perdiam muitas bolas. Que era o caso de Arrascaeta e Tela Cruz. Eu não sei exatamente. O Victor pode até olhar. Eu acho que o Arrascaeta também perdeu coisa de entre 15 e 20 bolas hoje. Só que é o que o senhor fala. Eu acho que é mais do que não ter a bola. É a postura depois. Depois que se perdia a postura, eu acho que não ia ter esse cenário de jogo do Penharol. Mas a postura era diferente. Não era assim, por exemplo, que o Gabriel estava jogando. Ou porque ele estava no Maracanã. Ou porque tinha um treinador novo. Esse grupo aí se comportou de forma diferente. Até quando ele caiu nos mesmos erros de um jogo contra o Penharol. Só que aí tem uma coisa. Perde a bola. Acelera, bafa, pega. Inverte. Inverte para buscar o cara que vai entrar na área. Não inverte para um, dois, três, quatro, cinco. Porque o Penharol se defendia assim, calçada lá. Penharol tinha dois volantes de linha. A falta de velocidade do Flamengo para circular a bola facilitava para esse Penharol. E hoje a coisa é acelerada. Penharol tinha os dois volantes aqui. Baez de um lado. Quem que jogou lá no primeiro jogo? O Cabreira. Baez e Cabreira, que eram atacantes, mas jogaram aqui o tempo todo fechando. Então você tinha um time muito trancadinho com o Léo Fernandes e o Max Silveira. Era um time organizado. O Corinthians foi uma desorganização que não dá para o Ramon Dias levar este Corinthians a campo no primeiro tempo e se surpreender com o que ele viu. Porque a escalação não mente. Logo de cara você vê que não segura. Então é o seguinte, na minha cabeça é, o que pensava Ramon Dias a respeito do jogo? O que ele quis fazer? Sabe por que, cara, que eu discordo do Pedro Ivo? Vou mostrar para vocês aqui. Temos aqui as atuações na estreia de Felipe Luiz. Ataque vai bem e cria muito de suas notas. Mas, cara, a torcida deu as notas. Olha só as notas aqui. Eu vou explicar para você. Cara, é impressionante. Não só, não foi só os jogadores. Vocês acham que os jogadores do Flamengo queriam se sabotar? Vocês acham que eles queriam ser eliminados da Libertadores da América? Jamais, cara! Meu Deus do céu, pensou uma coisa dessa? Então, se o Flamengo jogava mal, se o Flamengo era arame liso, se o Flamengo tinha mais posse de bola que o Penharol e não fazia nada, não finalizava, não chutava em gol. Cara, isso daí era porque o time era mal treinado. Vamos lá então, aqui para o ranking de atuação. Goleiro Rossi teve uma nota de 6.5, Wesley 6.4, Leortiz 7.8. Foi muito bem o Leortiz, de zagueiro, lógico, ele é zagueiro. O cara vai bem de zagueiro e de volante. Léo Pereira foi bem também, salvou o Flamengo ali em um lance, tirando a bola de cima da linha. Teve uma nota de 6.9. Alexandro fez o gol, 7.8. É, cara, Alexandro conseguiu a vaga de titular. O Ayrton Lucas é banco, galera. Eric Pugar, 6.9. Já deu uma melhorada o Eric Pugar hoje, hein? De La Cruz evoluiu também. Com o Tite, estava jogando pior. Matheus Gonçalves entrou no segundo tempo. Gerson, cara do céu. Era para o Gerson ter feito um golaço e o Hugo Souza fez a defesa. 7.8 para o Gerson. Arrascaeta, 7.5. Jogou bem também, né, galera? Bruno Henrique, 7.7, deu assistência para o cara que fez o gol, né? Estou até esquecendo aqui o nome. O Alexandro. O Bruno Henrique, cara, ele cabeceou a bola, foi no travessão, também teve chances de fazer o segundo gol. O Michael entrou no segundo tempo, teve uma nota de 5.1. Gabigol, ó, ainda falta ritmo, né? Mas fez boas movimentações e deu um bom passe para Arrascaeta invadir a área e teve uma chance linda de letra. E o Hugo Souza fez uma defesaça, né, cara? Chegou a marcar, mas lance foi anulado pelo VAR. Flamengo foi roubado, cara. Esse gol anulado aí, para mim, foi um roubo. Plata, 5.2. Felipe Luiz, 8.4, cara. A última nota do Tite aqui foi de 1.6. Felipe Luiz, ó, ele conseguiu em dois treinos mudar a cara do Flamengo, sobretudo em jogadas ofensivas. O time criou inúmeras chances com variedades de jogadas. Por vezes, atacou pelos lados, em outras, usou a profundidade e soube contribuir de pé em pé. Então, vocês acham mesmo que só foi vontade dos jogadores? Cara, está escrito aqui, ó, tudo que o Felipe Luiz fez, ó. Nota, 8.4. Está aí. Felipe Luiz, cara, é monstro. É inteligente. Vocês vão ver, tem variação tática. Vocês vão ver. Cada adversário, o Flamengo vai jogar de uma forma. Não é só daquela forma engessada que o Tite colocava o time, não. Valeu, galera. Tamo juntos, deixa o like pra ajudar, pra fortalecer, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações, rubro-negras. Fui.